Galera do Arrocha, menino! A diferença é forte Essa aqui vai tocar na saveira o terremoto No com potência Vem pro meu mundo copinha Quando a gente chega na boate O cordão de 18 quilate O nosso poder é monetário E ela se amarrou no empresário Hoje já tá reservada a área vinte Daqui vamos pra minha suíte As gols vêm assim com a vontade Relaxando na hidroma salite É tudo o nosso peso Desculpe aí Cada um que tem dinheiro de senhor É tudo o nosso peso Desculpe aí Se a gente tem dinheiro e o garçom de senhor O quinto vai querer Corpo de uísque e o xando A mulherada que é você Rio na salite de senhor O quinto vai querer Corpo de uísque e o xando A mulherada que é você Rio É tudo o nosso peso É tudo o nosso peso Desculpe aí Se a gente tem dinheiro e o garçom de senhor É tudo o nosso peso Desculpe aí Se a gente tem dinheiro e o garçom de senhor É tudo o nosso peso Desculpe aí Se a gente tem dinheiro e o garçom de senhor É tudo o nosso peso Desculpe aí Se a gente tem dinheiro e o garçom de senhor Quando a gente chega na boate Um cordão de 18 quilates O nosso poder é monetário E ela se amarrou no empresário Hoje já tá reservada a área VIP Me dá que vamos pra minha suíte As novinhas ficam à vontade Relacionando na hidromassagem Pio, é tudo nosso mesmo Desculpe aí, se a gente tem dinheiro Pio, é tudo nosso mesmo Desculpe aí, se a gente tem dinheiro E o garçom me disse em outro Por que tu vai querer um copo de uísque ou xandó A mulherada que é você E o garçom me disse em outro Por que tu vai querer um copo de uísque ou xandó A mulherada que é você Pio, é tudo nosso mesmo Desculpe aí, se a gente tem dinheiro Pio, é tudo nosso mesmo Desculpe aí, se a gente tem dinheiro Eu disse, ô, é tudo nosso mesmo Desculpe aí, se a gente tem dinheiro Desculpe aí, se a gente tem dinheiro Eu disse, ô, é tudo nosso mesmo Desculpe aí, se a gente tem dinheiro Alô, minha equipe, chega pra cá Meu parceiro Marquim Maia Equipe Seca Litro Equipe Indaiá Equipe Jum Jum Essa aqui é a cara dos meus parceiros da equipe Eu vivo de patrão O lance aqui é hoste da dinheiro Nunca foi problema Ele foi feito pra gastar Viajo com meu tadinho No rolê da cabata Ferrari ou Lamborghini Festinha no meu viagem As meninas ficam falando O mascotado tá solteiro Começou feito de dólar O travesseiro de dinheiro Tô pagando ostinação Porque dinheiro a gente tem Venha pro meu mundo Vem luchar no dia Vem luchar também Vem luchar também Toma banho de xandão Se cega com nossa de sem Vem luchar também Vem luchar também Toma banho de xandão Se cega com nossa de sem Vem luchar também Vem luchar também Toma banho de xandão Se cega com nossa de sem Vem no chá, vem no chá, vem no chá, vem no chá Ou toma banho de xandó, se cega a dor não tá de sem Celta mal assombrado, o do cabuloso Galera do arroz do indigno, é o som do seu paredão Vivo de patrão, você aqui é hoste da dinheiro Nunca foi problema, ele foi feito pra gastar Viado no meu tatinho, no rolé da Cavazade Ferrari ou Lamborghini, vestinha no meu iate As meninas ficam falando, mas contado tá solteiro Começou feito de bola, o carvesseiro de dinheiro Tô pagando ostentação, porque dinheiro a gente tem Venha pro meu mundo, venha aqui no chá também Vem no chá também, vem no chá também Toma banho de xandó, se cega a dor não tá de sem Vem no chá também, vem no chá também Toma banho de xandó, se cega a dor não tá de sem Vem no chá também, vem no chá também Toma banho de xandó, se cega a dor não tá de sem Vem no chá, vem no chá, vem no chá, vem no chá Vou tomar banho de xandó, se cega a dor não tá de sem É a rocheira louca, é a rocheira louca Desce, sobe e mexe com o dedo na boca É a rocheira louca, é a rocheira louca Desce, sobe e mexe com o dedo na boca Galera da rocha, traz esse swing pra você Um jeito novo e gostoso de dançar Um jeito novo e gostoso de arrochar Não é axé, não é pagode não É o arrocha, o swing do povão Primeiro passo, empine a bundinha Segundo passo, mexe pra lá e pra cá Terceiro passo, se prepare pra subir No quarto passo, você vai arrochar É a rocheira louca, é a rocheira louca Desce, sobe e mexe com o dedo na boca É a rocheira louca, é a rocheira louca Desce, sobe e mexe com o dedo na boca Olha que é a rocheira louca, olha que é a rocheira louca Desce, sobe e mexe com o dedo na boca É a rocheira louca, é a rocheira louca Desce, sobe e mexe com o dedo na boca Eu avisei que esse swing ia estourar Galera da rocha Um jeito novo e gostoso de dançar Um jeito novo e gostoso de arrochar Não é axé, não é pagode não É o arrocha, o swing do povão Primeiro passo, empine a bundinha Segundo passo, mexe pra lá e pra cá Terceiro passo, se prepare pra subir No quarto passo, você vai arrochar Vem, vem a rocheira louca É a rocheira louca Desce, sobe e mexe com o dedo na boca É a rocheira louca Desce, sobe e mexe com o dedo na boca Vem que é a rocheira louca É a rocheira louca Desce, sobe e mexe com o dedo na boca É a rocheira louca É a rocheira louca Desce, sobe e mexe com o dedo na boca Galera da rocha A pressão fala mais alto Que coisa linda, cheirosa Tipo o modelo chamando a atenção Que coisa linda, maravilhosa Ela porta ouro e citrão Então te dou ouro, muito menos diamante Quero ser seu amigo, muito mais um que um amante Comprei uma cobertura, padalada no Leblon Com hidro e piscina, banhada na chanton Nós tira onda, nós ostenta porque pode Na minha mala só tem dólar, na Ferrari tem um alote Que coisa linda, cheirosa Tipo o modelo chamando a atenção Que coisa linda, maravilhosa Ela porta ouro e citrão Que coisa linda, cheirosa Tipo o modelo chamando a atenção Que coisa linda, maravilhosa Ela porta ouro e citrão Essa aqui é a cara das minhas meninas Da equipe de divulgação, junho Equipe, oi santinhos Alô, minha equipe, seca a litro Sem alta, mal assentado Mete o download Não te dou ouro, muito menos diamante Quero ser seu amigo, muito mais um que um amante Comprei uma cobertura, padalada no Leblon Com hidro e piscina, banhadas na chanton Nós tira onda, nós ostenta porque pode Na minha mala só tem dólar, na Ferrari tem um alote Que coisa linda, cheirosa Tipo o modelo chamando a atenção Que coisa linda, maravilhosa Ela porta ouro e citrão Que coisa linda, cheirosa Tipo o modelo chamando a atenção Que coisa linda, maravilhosa Ela porta ouro e citrão É H3 Studio É o Cresto CD É Tio CD Galera do Arrocha, é diferença É nóis Vem pro meu mundo novinha Essa aqui é a cara do meu parceiro Joelison O céu tá mal assombrado Equipe, oi, seu tios Alô, equipe de divulgação Bebebebe, tios, tios O poder está aqui É o dinheiro que transborda Todo rumo amplo, tão vaidoso O cara que está na moda Ela tem prazer, mas quer um luxo Comigo só cola que na fia Luxar não é pra quem quer Luxar é pra quem pode Quando teve minha ferrada E elas viram pra entrar Vou pra uma menina Não precisa ficar Aqui tem espaço pra todas Jogar dinheiro pra cima Me faz um ano Eu só vou tu na tarde sem Porque não tem que docentos Eu não gasto, eu invisto Sou o top do momento A vida mais ou menos Vou continuar Depois se muito chandou É lepo, 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 lepo Aí se eu te pego Vai rolar o doibido em teu mustangue amarelo É lipo, ian, ian de novo É lipo, iu, lipo, gostoso A sua felicidade tá com o meu bolso Eu invisto no prazer Em dobro, é lepe, lepe, enheque, enheque, aí se eu te pego Vai rolar um proibido em meu estangue amarelo Em, 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 de novo, é chum, 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 gostoso A sua felicidade tá aqui no meu bolso, revisto no prazer Em dobro Mundo cabuloso, caridão, sônico Alô equipe da Calitro, do parceiro Lucas, do amigo Joelton O poder está aqui, é o dinheiro que transporta Todo um amputão, mais doce o cara que está Elas têm prazer, mas querem o luxo, comigo só pode marciar Luxa, não é pra quem quer, luxa, é pra quem pode Quando vem uma Ferrari, elas viram pra entrar Porque é uma menina, não precisa brigar Aqui tem espaço pra toda, joga dinheiro pra cima Vai doer Foi só quatro, não tá de cem, porque não tem deduzindo Eu não gasto, eu inviso, sou o top do momento A vida mais ou menos, e continua Depois se o mundo chandou Relepo, lepo, enheco, enheco Ai, se eu te pego Vai rolar um coibido em meu sangue amarelo Ei, 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 animou É tchum, tchum, gostoso A sua felicidade tá aqui no meu bolso Eu invisto no prazer Em dobro Relepo, lepo, enheco, enheco Ai, se eu te pego Vai rolar um coibido em meu sangue amarelo Ei, 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 animou De novo É tchum, tchum, gostoso A sua felicidade tá aqui no meu bolso Eu invisto no prazer Em dobro Fiat Uno, meus irmãos Bora Daniel Silva, meu parceiro Charles A Lojosa, na cabeça do meu menino E a Leandro Rocha Somente Eu quero ver se você vai ficar parado Quando as provocares começarem a dançar Quero ver se você vai ficar parado Quando as provocantes começarem a dançar Elas param a festa quando estão dançando E as invejosas ficam só olhando Elas param a festa quando estão dançando E as invejosas ficam só olhando Na tremidinha vai, na decidinha mãe Na tremidinha vai, bota essa galera pra dançar Na tremidinha vai, na decidinha mãe Na tremidinha vai, bota essa galera pra dançar Agora vamos provocar Encaixa vai, encaixa mãe Encaixa vai, essa galera tá demais Encaixa vai, encaixa mãe Encaixa vai, essa galera tá demais Encaixa vai, encaixa mãe Mãe, encaixa, vai, essa galera tá demais Mãe, encaixa, vai, encaixa, mãe Mãe, encaixa, vai, essa galera tá demais Galera do Arrocha, essa é nossa O sucesso é garantido, hein? Pode confiar, mas chega de quem é Eu quero ver se você vai ficar parado Quando as provocantes começarem a dançar Quero ver se você vai ficar parado Quando as provocantes começarem a dançar Elas param a festa quando estão dançando E as invejosas ficam só olhando Elas param a festa quando estão dançando E as invejosas ficam só olhando Na tremedinha vai, na decidinha, mãe Na tremedinha vai, bota essa galera pra dançar Na tremedinha vai, na decidinha, mãe Na tremedinha vai, bota essa galera pra dançar Agora vamos provocar Encaixa, vai, encaixa, mãe Encaixa, vai, essa galera tá demais Encaixa, vai, encaixa, mãe Encaixa, vai, essa galera tá demais Encaixa, vai, encaixa, mãe Encaixa, vai, essa galera tá demais Encaixa, vai, encaixa, mãe Encaixa, vai, essa galera tá demais Galera da rocha Reveram os gatinhos, acho que vou aprontar Galera da rocha Galera da rocha Não criar problemas Você me provocou Agora vê se aguenta Agora vê se aguenta A farra hoje é grande E os gatinhos vão bancar O uísque, a pistola, o tico, as amigas vão farrar Hoje é farra e eu não quero nem saber Se ainda tô namorando Eu já não sei dizer Vou curtir com as amigas Saí pra farria Reveram os gatinhos, acho que vou aprontar Hoje é farra e eu não quero nem saber Se ainda tô namorando Eu já não sei dizer Vou curtir com as amigas Saí pra farria Reveram os gatinhos, acho que vou aprontar Eu tô com tudo, ei Olha o recalque Vacilou? Eu vou Eu bem que eu te avisei pra você não criar problemas Você me provocou Agora vê se aguenta A farra hoje é grande e os gatinhos vão bancar O uísque é absoluto E com a galera eu vou farrar Eu bem que eu te avisei pra você não criar problemas Você me provocou Agora vê se aguenta A farra hoje é grande e os gatinhos vão bancar O uísque é absoluto e com as amigas vão farrar Hoje é farria e eu não quero nem saber Se ainda tô namorando Eu já não sei dizer Vou curtir com as amigas Saí pra farria Reveram os gatinhos, acho que vou aprontar Hoje é farria e eu não quero nem saber Se ainda tô namorando Eu já não sei dizer Vou curtir com as amigas Saí pra farria Reveram os gatinhos, acho que vou aprontar Esse swing é nosso, hein Galera da Rocha A Rochadeira do Brasil Essa é a dança do quadradinho Eu tava numa festa junto com a rapaziada Chegou um morinho querendo dar uma sentada Eu tava numa festa junto com a rapaziada Chegou um menininho querendo dar uma sentada Senta, senta, senta que é facinho Eu quero que tu sente fazendo o quadradinho Senta, senta, senta que é facinho Eu quero que tu sente fazendo o quadradinho Então senta aqui a facinho Então senta aqui a facinho Vem no loirinho, faz um quadradinho Vem no ruivinho, faz um quadradinho Ficou cansadinho, faz um quadradinho Bota as duas mãos no chão Faz um quadradinho com as mãos no chão Quadradinho com a mão no chão Bota a mão no chão, quadradinho no chão Galera do Arrocha, quadradinho com a mão no chão Eu tava numa festa junto com a rapaziada Chegou um loirinho querendo dar uma sentada Eu tava numa festa junto com a rapaziada Chegou um loirinho querendo dar uma sentada Senta, senta, senta que é facinho Eu quero que tu sente fazendo um quadradinho Senta, senta, senta que é facinho Eu quero que tu sente fazendo um quadradinho Então, senta que é facinho Um quadradinho, um quadradinho Então, senta que é facinho Vem no loirinho, faz um quadradinho Vem no ruivinho, faz um quadradinho Vem no loirinho, faz um quadradinho Faz um quadradinho, ficou cansadinho Bota as duas mãos no chão, 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 chão Faz um quadradinho com as mãos no chão, 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 chão E bota as duas mãos no chão, 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 chão Quadradinho com a mão no chão, eu quero ver Chão, chão, chão Galera do Arrocha, do seu verão Contagia Brasil Esse swing é pra curtir Eu te avisei que ia dar problema A palavra de um homem vale menos que uma senha Tinha uma vida tão perfeita, era tudo tão normal Agora só quer internet, só quer rede social Cinco mil amigos, fotos comentadas Tem várias curtidas, sua página estourada Mas deu um vacilo, sua mulher descobriu Pegou suas conversas e sua casa caiu Compartilhar e curte, compartilhar e curte Namora e casamento acabando no Facebook Compartilhar e curte, compartilhar e curte Namora e curte, compartilhar e curte, compartilhar e curte Namora e casamento acabando no Facebook Essa história de namorar no Facebook eu sabia que não ia dar certo Eu te avisei que não ia dar problema Eu te avisei que ia dar problema A palavra de um homem vale menos que uma senha Tinha uma vida tão perfeita, era tudo tão normal Agora só quer internet, só quer rede social Cinco mil amigos, fotos comentadas Tem várias curtidas, sua página estourada Mas deu um vacilo, sua mulher descobriu Pegou suas conversas e sua casa caiu Compartilhar e curte, compartilhar e curte Namora e casamento acabando no Facebook Galera do Arrochadeira do Brasil Ao vivo Compartilhar e curte, compartilhar e curte Namora e casamento acabando no Facebook Compartilhar e curte, compartilhar e curte Namoro e casamento acabando no Facebook Essa é sucesso, galera da Roça ao vivo Namorado pra quê, juninho? Eu já tenho namorado E essa aqui é sucesso da banda Grafite Valeu meu parceiro Cacá, meu amigo Alex Miranda É pra dançar Esse som é pras gatas que chamam atenção E o patrão chegou Com lito de uísque na mão A noção do paredão Galera do Arrocha a diferença Genóvel Ai é chato E o setor